Galera, a nossa entrevista hoje do News MK Music é com a cantora e pastora Leia Mendonça que está lançando o CD Profetizando Vida ao Vivo. Pastora, seja bem-vinda aqui no nosso News e eu quero já começar perguntando, por que o CD ao vivo? Bom, eu já estou no quarto CD ao vivo e deu certo, né? Porque eu sou desse tipo de pessoa, de cantora, que gosto de andar pelo meio da igreja, eu gosto de tocar nas pessoas, eu gosto que elas cantem comigo, eu levo letra para a igreja para colocar no data show, para elas cantarem comigo. E esse ambiente de povo misturado comigo, eu misturado com o povo, isso me alegra muito, isso é muito gostoso. Essa ideia de congregação, de assembleia, é muito gostoso. Então, da primeira vez que o pastor Kleber Lucas me deu essa ideia, eu aceitei, deu certo e acho que eu não vou abrir mão. Uma parada. Muito gostoso, essa unção da igreja mexe muito comigo, primeiramente. E por que profetizando vida? Porque as pessoas vivem profetizando morte, maldição, o dia inteiro. Ai, porcaria de vida, ai, não vou conseguir, ai, isso não é para mim, ai, eu não aguento mais, sabe? E o salmista Davi diz no Salmo 45, que de boas palavras transborda o meu coração. A minha língua é como uma pena nas mãos de um habilidoso escritor. Então, eu preciso saber que a minha língua escreve. Escreve o quê? Coisa boa ou coisa ruim? Eu quero profetizar vida, bênção, para mim e para a minha casa. Isso aí. Esse CD tem 13 canções. Quem foi o produtor dessas 13 canções? O Rogério Vieira, né? Que já estamos ministerialmente, musicalmente, casados. A gente fala, usa essa expressão, porque é um casamento musical que deu certo. Ele entende a alma da minha composição. Eu levo para ele as canções, o repertório, e ele coloca a roupagem que me faz chorar. Ou me faz sorrir, ou me faz, às vezes, dar umas boas gargalhadas. Então, é um casamento legal. Eu não quero abrir mão dele, a menos que apareça alguém melhor do que ele. Acho difícil, né? É. Ele é muito bom mesmo. Ele é ótimo. Eu amo. Além do mais, que ele me reconhece como uma pastora. Ele ouve minhas opiniões. Eu não dou nem muita, porque eu gosto de me meter onde que eu tenho um conhecimento. Em arranjo, essas coisas, vocal. Não, eu deixo tudo por conta dele. Mas a gente se completa, sabe? E agora, com os meus compositores, que eu também me completei neles, né? O Júnior Maciel, o Josias Teixeira, a Lilian Lopes, que é a esposa dele, a Gislaine Milena, maravilhosa. São pessoas que me deram músicas, e fora as minhas, que o Senhor me deu, que fez esse repertório maravilhoso, que tem levado vida para as pessoas. Renata, são muitas pessoas dando testemunhos de transformação de vida, regeneração de casamento. É isso que eu quero. Eu me sinto tão feliz sabendo que o que eu estou fazendo está modificando a vida das pessoas para melhor. Com certeza. Como é que você definiria o estilo musical desse CD? Bom, eu não sou muito boa para definir estilo musical. Eu vou atrás do que a Ivelize fala para mim. E ela diz que o meu estilo é pentecostal gospel. Eu sou aquela contrissão misturado com pentecostal, mas não é aquele pentecostal do pé roxo. É aquele pentecostal que leva uma mensagem para o coração das pessoas e levam-nas a refletirem sobre suas dores, sobre suas necessidades de mudança e enchem as pessoas da unção de Deus. A música de trabalho, Eu Mato Esse Gigante, conta um pouco da história. Quem foi o compositor dessa canção? Letra de Leia Mendonça e melodia de Josias Teixeira e Júnior Maciel. Outro casamento que deu certo, porque eu mandei a letra para eles e eles praticamente não mexeram em nada. Eu acho isso um milagre, porque para você colocar melodia numa letra, geralmente você tira a letra ou você descompõe o esqueleto da música para poder colocar no lugar certo. Mas eles não. A melodia veio mesmo do céu para a mente deles e eles colocaram, vestiram a minha letra e deu essa coisa maravilhosa que é, eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante. Olha, eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante. Hoje é aqui. E como veio essa música para você? Em que dia? Como foi essa composição? Eu não posso entrar para o quarto e dizer hoje é meu dia de compor, porque não vem nada. Geralmente as minhas composições vem de um gabinete que eu faço, um aconselhamento pastoral, porque eu faço aconselhamento com as mulheres da minha igreja, ou de uma experiência que eu estou passando. E nos últimos anos eu estou, tem uns gigantes aí se levantando, né? Gigante, leão e urso estão se levantando contra mim. Mas Jesus já falou comigo, todos eles vão parar debaixo dos teus pés. Então, nessas batalhas que a gente tem, povo de Deus que quer fazer a vontade de Deus, às vezes o inimigo quer pegar pesado com a gente. Só que a Bíblia já nos deixou tranquilo, que o inimigo ele pode até se levantar, mas ele vai ter que cair, né? A alegria, o choro pode durar uma noite, mas a alegria com certeza virá pela manhã. Pastora, tem alguma história, algum testemunho que tenha acontecido durante essa gravação? Porque além de você colocar a voz aqui no estúdio, foi ao vivo também. Você tem alguma história para contar? Olha, eu não tenho assim algo específico para contar, assim, desse CD em gravação, porque nós fizemos esse ao vivo de uma maneira diferente. Em vez de nós levarmos essa parafernália de equipamento para uma igreja, nós trouxemos a igreja para o estúdio, né? Então foi maravilhoso, nós trouxemos muitas pessoas que vieram para cá e a gente cantou vozes selecionadas para ficar bem encorpado, bem gostoso. Pessoas que tinham vozes bonitas até e a gente dobrou as vozes, mas foi um momento de glória, foi um momento de quebrantamento, foi um momento de a gente sentir Deus, porque a gente precisa disso. Coração derramado, lágrimas, choro, isso teve. Agora, dos outros CDs que já tem um pouco mais de tempo e que eu tive a oportunidade de receber através de e-mail, das redes sociais, são muitos. De filhos que saíram de casa e voltaram, de maridos que saíram de casa e voltaram, de esposas que perderam o prazer sexual com o marido e o prazer foi retornado. Uma mulher, 30 anos no candomblé e ao ouvir uma canção minha, ela se converteu a Jesus Cristo, sabe? Muita salvação de almas. Essas coisas eu tenho aos montes que eu procuro colocar no meu face em forma de no divã com Leia Mendonça. Pastora, Eu Mato Esse Gigante, além de ser a canção de trabalho, foi a canção que deu o clipe, né? Desse CD, então conta pra gente como é que foi a gravação e a repercussão desse clipe. O clipe foi uma das coisas mais lindas que eu já vi esse ano de 2013 em termos de clipe. Parabéns a Daiane, parabéns a toda a equipe, a Lomara e todo o povo que trabalha com as câmeras, porque a ideia foi linda. Algumas pessoas não entenderam, porque elas escolheram um set todo especial de gravação. Pegaram um lugar em ruína pra mostrar que eu estou em guerra, eu não posso estar num lugar bonito, o lugar é feio, quem está em guerra está batalhando, o gigante é feroz. Então ela trouxe um set de guerra, um lugar onde as paredes estão quebradas. E no centro do set de filmagem, ela colocou um tapete bonito, colocou uma poltrona chiquérrima, colocou um candelabla e leinha sentada lá, só cantando maravilhosamente, mas guerreando. Porque crente é como Jesus disse, tenha bom ânimo, mantenha a cabeça erguida, porque é assim que crente vive, servo de Deus. E enquanto isso, enquanto eu estou mostrando que o que está ao redor não pode influenciar o meu interior, a história está rolando. A mãe e o pai que estão perdendo a filha para as mais amizades, péssimas amizades. Então o clima é lindo, porque no final essa menina que conhece a palavra, ela se lembra de Jesus, se lembra dos pais e vê que aquele ambiente onde ela vive não vai trazer vida pra ela. Então ela volta, liga pra mãe e o pai, eles vêm buscar e ela está sentada na sarjeta, sabe? Quando eu vi, eu chorei, eu estava em Recife e eu chorei. Teve algumas pessoas que não entenderam, então eu gostaria que vissem de novo, porque através dessa explicação, com certeza vão entender. E a pastora tem novidade aqui pra gente, além do CD, pastora, o que está vindo por aí? É, nós já lançamos também o meu livro que se chama A Mulher que Não Envelhece. Hoje, nós estamos vivendo uma década de gente bonita, de gente que não envelhece. As mulheres, eu não vejo, mas mulher feia no nosso Brasil, principalmente. Mas as mulheres estão pagando muito caro pra se manterem bonitas. Às vezes elas passam cinco horas numa academia pra malharem seus músculos, pra manterem panturrilhas e coxas bem saradas. E às vezes o interior está vazio, está triste, estão deprimidas. E eu gosto de lembrar que a alegria do Senhor nos fortalece e um coração, a alma alegre, a formoseia o rosto. Então, o meu livro se baseia exatamente nisso, em trazer pra fora essa mulher que é cheia de alegria. E se não é alegre, o Senhor Jesus pode alegrar. Isso aí. Obrigada, pastora. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso News MK Music. A senhora é sempre muito bem-vinda aqui. E que Deus possa continuar abençoando o seu ministério e profetizando vida. Sempre, sempre. E muito obrigada, Renata, por essa oportunidade. E que você que está nos ouvindo possa ser muito abençoado com as canções desse CD. É isso aí. E agora vocês vão conferir o clipe Eu Mato Esse Gigante. Na unção de Deus eu sou imbatível. Quem não me viu lutando com o urso e o leão? Nos momentos de solidão não dá nada por mim Mas hoje terá a chance de me ver lutar Contra este gigante, o valente Filisteu Ele veio zombando, usando a armadura de homens Mas eu vou contra ele no nome do meu Deus Não sou de correr pra guerra Já vivi momentos piores Posso até me ferir Mas eu marco esse gigante Tu vens a mim com lança e escudo Mas eu vou a ti Em nome do Deus, em nome do Deus ligo Declaro a falência do inferno E a frustração dos seus projetos contra mim Quem pensou que ia celebrar minha derrota? Vai ouvir o brado da minha vitória Eu posso até me ferir Mas eu mato esse gigante Hoje arranco minha casa das mãos deste Golias Pois na minha família ninguém se perderá Não sou de correr pra guerra Já vivi momentos piores Pois na minha família não dá nada por mim Posso até me ferir Mas eu mato esse gigante Tu vens a mim com lança e escudo Mas eu vou a ti Em nome do Deus ligo Declaro a falência do inferno E a frustração dos seus projetos contra mim Quem pensou que ia celebrar minha derrota? Vai ouvir o brado da minha vitória Eu posso até me ferir Mas eu mato esse gigante Hoje aqui Quanto maior for o gigante em sua vida Maior será a sua vitória Quando o fim serão Não tem nada por você O arsenal de Deus Lutará em seu favor Tu vens, tu vens, tu vens Tu vens a mim com lança e escudo Mas eu vou a ti Em nome do Deus ligo Declaro a falência do inferno E a frustração dos seus projetos contra mim Quem pensou que ia celebrar minha derrota? Vai ouvir o brado da minha vitória Eu posso até me ferir Mas eu mato esse gigante Tu vens a mim com lança e escudo Mas eu vou a ti Em nome do Deus ligo Declaro a falência do inferno E a frustração dos seus projetos contra mim Quem pensou que ia celebrar minha derrota? Vai ouvir o brado da minha vitória Eu posso até me ferir Mas eu mato esse gigante roja aqui Esse gigante está debaixo dos meus pés Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri